Olá pessoal, como vocês vão? Então, espero que todos estejam bem. Então, é agora, nesse pequeno vídeo explicativo, eu vou mostrar alguns conteúdos que eu vou trabalhar nesse terceiro mês e algumas revisões de conteúdo, tá bom? Que nós iremos retomar, que foi do primeiro e segundo mês. E aí, eu vou revisar com vocês a lista, a última lista que eu passei também. Então, tópicos a serem estudados, nós vamos estudar conectores, né? Que são os link words. O que são link words? São verbos de ligação que fazem sentido e conexão nas frases. Nós vamos também estudar as orações condicionais, né? Do tipo 1 e tipo 2. Vocabulary, practice. Nós vamos ver adjetivos e comidas. Express, expressões, holidays. Feriados e o banco de questões, que é a revisão do portfólio de vocês. Então, eu espero que vocês façam um bom uso desse portfólio, dessas questões. Façam direitinho, porque vão ser registrados e armazenados esses dados para, no final, a gente ter o lançamento dessas notas aí. Então, link words, nada mais é que são verbos de ligação que conectam uma frase na outra para fazer o sentido correto. E aí, pessoal, nesses link words, em English, nós temos aqueles verbos de ligação que indicam emphasize, que dão ênfase. Addiction, adição, que dão ideia de adição. Contracts, que dão a ideia de contraste. E ordem, que dão a ideia de pedido, tá? Ou ordem. Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Os link words são conjunções, conjunctions, que funcionam como conectivos nas frases. Assim, elas desempenham o papel de conectar ideias. Então, essa aqui é a ideia principal, ó. Conectar ideias, unindo termos ou mesmo orações. Por esse motivo, são elementos essenciais da comunicação. Igual em português, pessoal, as conjunções também são pontes básicas para vocês estabelecerem comunicação de sentido e também fazerem uma boa redação. Para dar o quê no texto? Coesão e coerência. As linguagens podem expressar ideias, então, essas conjunções, elas podem expressar ideias de continuação, conclusão, addiction, adição, oposição, comparação e explicação e etc. Então, olha aqui o exemplo aqui. Eu vou colocar, separei essas aqui, ó, que são as principais, tá? Vou colocar uma aqui e essa daqui. Então, vamos lá. I like my job and my boss. Eu gosto do meu emprego ou do meu chefe? Que ideia estabeleceu nessa frase aqui, pessoal? Ela estabeleceu uma ideia de quê? De adição. Porque olha aqui o termo, essa conjunction. And estabelece a ideia de adição. I would go to the beach, but it's raining. O que aconteceu? Eu gostaria de ir para a praia, mas está chovendo. Então, aqui é uma ideia de quê? De contraste. Então, ele gostaria de ir para a praia, mas o que foi o empecilho que ele não foi para a praia? Porque estava chovendo. I hate to waste water, for it's very important this day. Odeia desperdiçar a água, pois é muito importante nos dias de hoje. Aqui, pessoal, dá uma ideia de... No sentido de... Conclusão, né? Ou também explicação. Então, é uma ideia de... No sentido de conclusão. Então, ele fala que eu odeio desperdiçar a água, porque é uma ideia muito importante nos dias de hoje. Então, é uma ideia de explicação e também até uma ideia de conclusão. We can't eat a salad or a vegetable soup. Nós podemos comer uma salada ou uma sopa de legumes. Aqui, pessoal, dá uma ideia de quê? De alternativa, tá? Então, olha aqui. Or, então, é no sentido de alternância. Ou você pode comer uma salada ou uma sopa de legumes, tá? Então, dá uma ideia aí de alternância ou opção. E aqui, pessoal, eu depois, eu quero que vocês, nesse terceiro trimestre, como tarefinha, vocês vão ler esse quadro passo a passo. Aqui tá mostrando as principais conjunctions, ou seja, as principais orações. E aí, mostra a tradução e as suas aplicações. Então, nós temos vários tipos de conjunctions, as conjunções e os seus significados, tá? Então, vocês vão ler passo a passo sobre essas conjunctions, after, que significa após ou depois. Olha o exemplo aqui. At dinner, I go to house. Depois do jantar, eu vou pra minha casa. Before significa antes ou antes de quê? She went out before I had finished my cake. Então, ela saiu antes de eu terminar meu bolo. E aí, vocês vão olhar com cuidado e estudar no terceiro trimestre essa tabelinha de conjunctions. E aqui, só pra mostrar também, que a gente viu nas outras atividades, os falsos cognatos, que são palavras de língua diferente, mas que tem um significado, que eu falo assim, parecido, mas só que tem a grafia parecida, mas só que o significado é diferente. E nós também temos as palavras cognatos, né? Olha o exemplo aqui. Accident, acidente, comic, comic. Então, isso aqui, pessoal, são palavras cognatos. Future, futuro. E aqui a gente já tem os falsos cognatos, que são palavras que se parecem em português, mas que tem o significado totalmente diferente. Depois, vocês, com cuidado, vão dar uma lida nessas duas listas que eu passei aí, dos falsos cognatos e dos cognatos, pra entender. Então, por exemplo, aqui, actually, parece que significa atualmente, mas significa o quê? Na verdade. Adapted, significa, parece, adepta em português, mas só que significa especialista. E assim por diante. E agora, pessoal, a gente só vai analisar algumas perguntas aqui, tá? E aí, vocês vão tentar fazer em casa, que foi a última lista que eu passei do terceiro bimestre aqui agora. Então, vamos lá. Aqui tá falando Brasil Water Cycle. Então, o título do texto é O Ciclo da Água no Brasil. Na número 1, tá perguntando aqui, que what do trees ensure? Então, aqui tá perguntando o sentido, quais são os benefícios que as árvores, elas fornecem? Ou seja, qual que é a garantia que as árvores fornecem? Ensure significa garantia. Então, quais são os benefícios que as árvores fornecem? A gente sabe que são vários benefícios. Aí, lá no texto, menciona. Does transpiration have without the trees? Então, tá mostrando que o processo de transpiração, ele acontece fora das árvores? Aí, vocês vão analisar de acordo com o texto lá. Ok? Aqui, pessoal, é um cartoon, uma charge, tá? E aí, tá pedindo pra vocês identificar o link word. Ou seja, é aquela palavra que estabelece conexão entre os dois textos. Aqui, tá mostrando before, que significa antes, e nowadays, significa os dias atuais. Então, o que que tá mostrando? Mom, I'm just going out to play football. Mãe, eu vou sair pra jogar futebol. Aí, agora. But, mom, I'm playing football. E aí, qual que é a diferença? Aí, ele fala, mãe, agora eu estou jogando futebol. Então, qual que é a realidade desses dois garotinhos aí em relação ao futebol? Aí, você, a Nadol está pedindo pra você identificar um link word e analisar o seu valor semântico. O que é que é analisar? Esse link word estabelece a ideia de contradição, estabelece a ideia de adição, estabelece a ideia de negação. Aí, vocês vão analisar o valor de sentido que ele estabelece. E aqui, a 3 está me perguntando, que objetivo tem o cartão de criticar? Aqui, eu apresento uma crítica, pessoal. Então, analisa aí direitinho. Vocês que jogam futebol no videogame e o futebol no campo. Qual que é a diferença? Qual que é a crítica que tá fazendo? A 4, pessoal. Vocês irão completar as frases com as conjunções, conjunctions, né? Só que você tem que analisar qual é o valor de sentido de cada um. And significa e. But significa mas. Or significa o. Because significa por quê, uma explicação. So significa então. Indica uma ideia de... De... Também explicação. Aí, vocês vão analisar conforme cada frase aqui. Qual que é o valor de sentido melhor. Ok? Então, eu espero que vocês... Essa aqui foi uma mini videoaula, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E aí, a gente vai tendo videoaulas aí. E aí, a gente vai aperfeiçoando conforme... A gente vai dominando essas técnicas novas aí. Então, have a good day. Espero que vocês tenham um bom terceiro bimestre. E um bom dia amanhã. Bye, bye.